Vou dormir quando as luzes da cidade se apagam Entre tantos pensamentos nessa madrugada A saudade não me deixa dormir Uma carteira de cigarro, uma caixinha de cerveja A solidão é companhia nessa mesa de amargo Conversando comigo e com minhas loucuras Quem aguenta a saudade no peito? Arde mais que pimenta Pior que cerveja quente Eu aqui lembrando da gente Quem aguenta a saudade no peito? Arde mais que pimenta Pior que cerveja quente Eu aqui lembrando da gente Quem aguenta Isso é surigue, pai! É pra dançar, viu? Vou dormir quando as luzes da cidade se apagam Entre tantos pensamentos nessa madrugada A saudade não me deixa dormir Uma carteira de cigarro, uma caixinha de cerveja A solidão é companhia, uma caixinha de cerveja Pior que cerveja quente Eu aqui lembrando da gente Quem aguenta a saudade no peito? Arde mais que pimenta Pior que cerveja quente? Pior que cerveja quente Eu aqui lembrando da gente Quem aguenta? A pisada é essa A pisada é essa É swing Swing musical Eu tava fugindo da blitz Entrei na favela, encontrei ela Ela toda bonitinha De roupa colada e melissa amarela Daí parei minha nave Vi que ela tava afim Do volume mais alto Curtindo e me seguir Tava fugindo da blitz Entrei na favela, encontrei ela Ela toda bonitinha De roupa colada e melissa amarela Daí parei minha nave Vi que ela tava afim Do volume mais alto Curtindo e me seguir Quando te olhei Eu já fiquei apaixonado Passou o que tu quiser Para ser o teu namorado Vamos viver junto Um grande amor de novela Vem ser feliz comigo Princesinha da favela, vem Por você eu me apaixonei Recorrendo o perigo Que eu te encontrei Por você eu me apaixonei Correndo o perigo Que eu te encontrei Eu tava fugindo da blitz Entrei na favela, encontrei ela Ela toda bonitinha De roupa colada e melissa amarela Daí parei minha nave Vi que ela tava afim Do volume mais alto Curtindo e me seguir Tava fugindo da blitz Entrei na favela, encontrei ela Ela toda bonitinha De roupa colada e melissa amarela Daí parei minha nave Vi que ela tava afim Do volume mais alto Curtindo e me seguir Quando te olhei Eu já fiquei apaixonado Passou o que tu quiser Para ser o teu namorado Vamos viver junto Um grande amor de novela E ser feliz comigo Princesinha da favela, vem Por você eu me apaixonei Correndo o perigo Que eu te encontrei Por você eu me apaixonei Correndo o perigo Que eu te encontrei A pisada é essa pai A pisada é essa pai É, agora tá com tempo pra me esquentar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arruma minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas espiou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me esquentar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arruma minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas espiou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Suiga! Sobraram as marcas da brilha da separação Ficaram os carcos de vidro e as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando, e ela nada de mim atender Outras bocas te desencarnando, coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida de nada, naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida de nada, naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 deu uma saudade dela agora Ai, 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 garçom, joga essa lata fora Essa é a pegada, viu? Swing musical! Um mês e quatro dias sentando, dela nada de mim atender Outras bocas fui desencarnando, coração quase paro de tanto sofrer Meu refúgio foi um mês de brava pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço em ferro, já vem bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de qualquer coisa Numa cadeira de aço em ferro, já vem bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 deu uma saudade dela agora Ai, 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 garçom, joga essa lata fora Ai, 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 deu uma saudade dela agora Ai, 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 garçom, joga essa lata fora A pisada é essa Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui buscar Depende demais e não tenho condição de dirigir Por isso eu decidi deixar meu carro aqui Se eu te peço por favor, não demore muito bem O teu dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora sentado na calçada Quando chegar te explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulher bandida Quanto mais nós corre atrás Mas elas pisam A minha terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois de tudo que tu fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só te peço por favor, não demore muito bem O teu dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora sentado na calçada Quando chegar te explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulher bandida Quanto mais nós corre atrás Mas elas pisam A minha terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois de tudo que tu fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulher bandida Quanto mais nós corre atrás Mas elas pisam A minha terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois de tudo que tu fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez A pisada é essa, hein, cumpadre Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desadou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uís Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uís Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com outro pelas ruas Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desadou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uís Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uís Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uís Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar É, você não se importa de mim ver chorar, é, mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim, mas que vai passar, pode esperar Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí, pra eu não te esquecer, pro meu coração não mudar de tona Reza aí, se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida, essa preço é garantida Reza aí É, você não se importa de mim ver chorar, é, mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim, mas que vai passar, pode esperar Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí, pra eu não te esquecer, pro meu coração não mudar de tona Reza aí Reza aí, se eu resolver tirar você da minha vida Reza aí, pra eu não te esquecer, pro meu coração não mudar de tona Reza aí, se eu resolver tirar você da minha vida Reza aí, se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida, essa frente é garantida Reza aí Pra que parar o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo toda Eu sou assim, não vou mudar Olha caramba, já passou das cinco horas Eu aqui embriagado, arrudeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viram mexendo no celular Fuxiqueiro, foram contar Já tô pegando no meu pé Deixa ela ligar, que eu vou aqui bebendo Agora que a festa tá bombando Os paredão tão estourado Eu não vou sair Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo Mas já que eu fui filmado Já fui bicho rogaço Traz mais cachaça que eu quero me divertir Pra que parar o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo toda Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo toda Capricha aí Caramba, já passou das cinco horas Eu aqui embriagado, arrudeado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já viram mexendo no celular Fuxiqueiro, foram contar Já tô pegando no meu pé Deixa ela ligar, que eu vou aqui bebendo Agora que a festa tá bombando Os paredão tão estourado Eu não vou sair Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo Deixa que eu fui filmado Já fui bicho rogaço Traz mais cachaça Que eu quero me divertir Pra que parar o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo toda Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo toda Eu sou assim, não vou mudar A pisada é essa, viu Fui Oi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a vida, só vim te falar Com a fim de vocês, se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo, sim Vai comigo, igual nós dois no bem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bem Meu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai comigo, igual nós dois no bem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bem Se reclamar cê vai casar também Eu vim acabar com essa sua vida Com comunhão de bem Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai comigo, igual nós dois no bem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu e o meu é seu também Música 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 A pisada é essa Música Aonde foi parar Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Música Aonde foi parar O seu juízo O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar Baixinho Se que tá bom Mas as paredes tem ouvidos E era pra ser escondido Já que não é Vamos acordar esse prédio Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor dançoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor dançoso de novo A rocha Eu sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas escute agora, é que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem, tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa, deixa pra eu beber até ela aparecer Aô, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa, deixa pra eu beber até ela aparecer Aô, frentista, frentista Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem, tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa, deixa pra eu beber até ela aparecer Aô, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa, deixa pra eu beber até ela aparecer Aô, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa, deixa pra eu beber até ela aparecer Aô, frentista Aô, frentista, esse sem conto eu vou gastar Eu sabia Eu sabia Diz-se que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que a sua beleza não era de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Pra ira falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa Bandida Pra ira falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Eu sabia Quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia Diz-se que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que a sua beleza não era de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Pra ira falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa Bandida Pra ira falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Bandida Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Arrocha Swing musical Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Quando liga o som do carro Tá tocando o pão Tá tocando o pavo Os vizinhos escutando A Irone e Silvana Com a lágrima nos olhos De alguém que perdeu Para o peito esmagar Um Jorge e Matheus Uma canção pra maltratar O povo foi embora E eu lá no bar Me diz aí quem nunca sofreu Por amar Por amar A gente bebe e toma Todas sem parar A lágrima esgotou E não tem mais o que chorar E é muita carência Quem sofre Tá na sofrência Quem chora e sofre Tá na chorência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem chora e sofre Tá na chorência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre Uma canção pra maltratar O povo foi embora E eu lá no bar Me diz aí quem nunca sofreu Por amar Por amar A gente bebe e toma Todas sem parar A lágrima esgotou E não tem mais o que chorar E é muita carência Quem sofre Quem sofre Tá na sofrência Quem chora e sofre Tá na chorência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem chora e sofre Tá na chorência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre A rocha E volta a doer quando amanhece